Fala minha gente, tudo certo com vocês? Sabe onde é que eu tô hoje? Eu tô exatamente no lugar onde tinha a casa que eu passei a minha infância aqui na linha auxiliadora, né, que pertence à cidade da Aratiba aí. Aqui a casa foi transportada inteira, que é mudança de colono, foi levada pra Erechim há muito tempo atrás. Eu vivi aqui até os meus 7 anos de idade, de 6 para 7 anos, quando a gente foi morar pra Erechim. E hoje eu resolvi vir aqui mostrar pra vocês esse lugar, esse terreno, esse pedaço de terra que nós morávamos aqui não era nem nosso, era do Dirceu, que é meu padrinho de batizado, que é a casa deles, é lá em cima lá. E por isso que quando a gente foi embora pra Erechim, não ficou nada porque nós não tinha nada. Eu até brinco com essa história, mas é a mais pura verdade. Então, a gente é muito grato a eles aí, tudo que ajudaram nós, mas aqui não ficou nada. E eu tenho muitas lembranças aqui, do lado, ali embaixo, ali tinha uma serraria e do ladinho lá tem o rio que eu vou mostrar pra vocês. Do lado aqui tem o campo de futebol, então pensa só, era só eu pular essa serra que eu tava dentro do campo de futebol. Então, nossa maior brincadeira a vida inteira foi jogar bola. Quero mostrar uma curiosidade que quem já jogou bola no campo aqui da auxiliadora vai lembrar disso aqui. Agora o campo tá nivelado, a grama tá alta aqui porque não tá tendo jogo, né? Mas ali, ó, vejam a diferença que tinha. O campo, ele acompanhava isso aqui. Então, dava uma diferença de uns 3 metros desse escanteio pra aquele lá embaixo lá. Então, cara, esse que era um... Todo mundo que jogou bola aqui na auxiliadora sabe desse fato e brincava com isso. E aí, lá também foi feita uma copa nova. E aí, agora vamos descer ali. Ah, é que eu não vou conseguir. Na verdade, eu nem vou conseguir chegar no rio ali, que o mato tá muito alto. Vamos ver se eu consigo ir lá pelo cantinho lá. Mas tinha um riozinho lá, que era bem bonito. Não vou conseguir chegar lá. É, não tem não, não consigo chegar lá. Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês, ó. Quero mostrar a igreja, o salão da comunidade e aí o resto do povoado. Vamos lá. Aqui, então, é a casa do Dirceu aí, do meu padrinho, né? Que era dono do terreno que nós morávamos lá. E aquele potreiro lá, nós cansamos de descer com folha de coqueiro, rolar pedra pra baixo. Meu Deus do céu. Saudade. Deixa eu explicar um negócio que eu falei antes da casa do Dirceu, que era meu dinda. Esqueci de falar da Júcia, que é minha dinda. Meu Deus do céu. Entendeu o que eles ajudaram? A Júcia foi até hoje lá na mãe. E aqui, minha gente, então, é a igreja da auxiliadora. Aqui é a igreja nova. Tinha uma outra igreja de uma vez aqui. E daí aqui, ó, nós vinha nesse barranco aqui também descer de papelão. Meu Deus do céu. Quando a mãe queria bater em nós, ela vinha aqui fora. O sino, o sino da igreja caiu quando foi inaugurar a igreja. Bem perigoso. Lá tem o cemitério. E aqui, ó, tem o salão da comunidade, ó. E aí, tinha os bailes da auxiliadora, era top. Vamos lá pra casa no baralho, bosta. Os bailes da auxiliadora, era top. E aí, ali tem as carrocerias Barazete. É, que o pai trabalhou lá, depois o pai tinha uma borracharia do lado. Fazendo carroceria aí pro Brasil inteiro. Carroceria de madeira. Top demais, carroceria do Barazete. Um abraço pro Marco, pro Aldo, pro André, falecida Dona Maria. Cuidaram de nós, de mim, meus irmãos. Pessoas, assim, extremamente de bem que, meu Deus, o cara tem guardado no coração porque ajudaram muito nós mesmo. Ali era a bodega do Valdir, que nós vinha comprar geladinho e salgadinho. Meu Deus do céu. E aí, tinha o Jonas, que era o filho dele, que era o meu melhor amigo da infância. Ah, cara, que saudade do auxiliador. Quanta lembrança boa. Nossa Senhora. Mas é isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Contando um pouquinho de onde eu nasci aí. E se tu conhece o auxiliador, se tu conhece alguém que morava aqui, comenta aí. Tá? Valeu, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.